Música Obedecer, dizer pra você Responder, dizer pra você Conferar, dizer pra você Respetar, polícia Para quem precisa Polícia, para quem precisa de polícia Para quem precisa Polícia, para quem precisa de polícia Obedecer, dizer pra você Obedecer, dizer pra você Responder, dizer pra você Comferar, dizer pra você Respetar, polícia Para quem precisa Polícia, para quem precisa de polícia Para quem precisa Polícia, para quem precisa de polícia